Agora, a tardezinha, o Cezé resolveu passar a Tobata aqui pra canteirar os canteiros, fazer os canteiros. Tá com medo de chover, e aí amanhã é sábado, amanhã a gente trabalha pouco também, então resolveu dar um gás na Tobata aqui, pra fazer esses canteiros ainda hoje, vamos acompanhar aqui, tá dando uns probleminha aqui no canteirador da Tobata, mas o Cezé tá dando um jeito, vou dar uma mão pra ele aqui, vamos acompanhar o trabalho. E aí Cezé? Tá quase a vantagem, tá seca hein? É, dá pra fazer. Nossas mudas tão todas lá, cês viram aí né? Chegaram ontem, aí o Cezé já tá se ajeitando aqui pra nós mandar elas pra terra o quanto antes. Tempo tá meio fechado né Cezé? Tá. Tá, tem que ficar enquanto não toque aí. É né. E por que é isso, Cezé? Tem só um calço que o parafuso segura ali. Parafuso pano? É, tá pano. O calço aqui, mas não aperta. Tem que apertar pra ele não fazer isso, sabe? Entendi. Não vibra na terra né Cezé? É, tem que ir pra um calço né. Pronto Cezé? Posso aprender a dar essa partida aí? Pode tá bom. Na partida é na tobata aqui, vamos ver se eu consigo. Qual o segredo Cezé? Tem um segredo? Tem, põe a mão aqui ó. Tem que ficar um vinho aqui ó. Pra cima? Tem que ficar um assobia. Tem que ficar um pouco igualzinho. Tem que ficar um código que assobia. Tão. Boa noite. Acesse o nosso site www.santar.com.br Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Não está dando aperto aqui no canteirador. Então não está... Já que ele chega no solo, ao invés dele afundar, ele sobe. Acesse o nosso canal. Está molhado aí, né? Está molhado não vai, né? Por fim, conseguimos arrumar o canteirador. Não vai, não vai. Está muito molhado, o solo é na tola. Vai ter que ficar para amanhã, Sô Zé? Deu, deu? É. Não deu muito certo o nosso trabalho, mas valeu a tentativa.